Já de volta aqui com o TV Mar News, a gente volta para falar de coisa boa, volta para falar sobre cinema, sobre cultura e o melhor, aqui no nosso estado. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio Jacqueline Antunes, é arquiteta e a primeira de Alagoas a ter um projeto selecionado na UIA, que é a União, é isso? Isso, a União Internacional dos Arquitetos, ela vai nos explicar mais a respeito dessa história, contando, eu queria que primeiro você pudesse explicar para a gente essa 27ª edição do maior evento mundial de arquitetura e urbanismo que vai acontecer no Rio de Janeiro e você, o que estará fazendo lá, Jacqueline? Bom dia. Bom, bom dia. Esse Congresso Internacional de Arquitetos acontece a cada três anos. Esse ano vai ser realizado no Rio de Janeiro e eu vou estar lá expondo meu trabalho, meu projeto, que foi fruto de uma imensa investigação sobre a cultura lagoana focada na cidade do Peneiro. E todo o seu trabalho, ele é exatamente voltado para resgatar a cultura do cinema lá naquela cidade, não é isso? De onde foi que partiu a ideia, então, de você falar, poxa, vou restaurar toda a área aqui de Penedo voltada para o cinema? Como foi que você teve esse insight? Sim, poucos alagoanos sabem, mas a cidade do Penedo, ela foi eleita a capital do cinema brasileiro na década de 70 e aconteciam festivais de cinema, reuniões amantes do cinema, muitos artistas, então eu quis resgatar essa história do Penedo e focar, então, no cinema. Você, no auge dos seus 24 anos, gente, novinha, 24 anos, já indo representar o nosso estado com um projeto tão bacana num evento internacional. Como é que você recebe isso? Já tem noção da responsabilidade? Então, durante o desenvolvimento do trabalho, eu não tinha noção do tanto que ele ia alcançar as pessoas, mas desde o início, o amor que eu dediquei e o foco que eu fiz nesse trabalho, foi porque as pessoas reconhecessem, né, a grande riqueza do patrimônio do nosso estado, em especial o patrimônio de Penedo. E, Jacque, eu queria que você pudesse explicar para a gente como, o que esse teu projeto abraça, né, o que é que dá para a gente resumir o que é que vai acontecer lá em Penedo, depois que o teu projeto for de fato posto em prática? Esse projeto, ele pretende resgatar a vocação do Penedo para a produção de filmes e também a exibição, então eu fiz um recorte de estudo, dentro desse meu recorte de estudo, eu intervi em alguns pontos para que tivesse a capacidade e a infraestrutura de comportar esses festivais. E você, esse projeto de restauração histórica lá da cidade, ele ganhou diversos prêmios, né, além desse prêmio que você vai participar lá em Rio de Janeiro, existiram outros também, eu queria que você pudesse falar quais foram. O primeiro prêmio foi o prêmio PERRE, esse prêmio foi escolhido entre os alunos e professores da minha faculdade, FAAP, lá em São Paulo. Depois eu representei a FAAP no prêmio Ópera Prima, que é nacional, o ITA, que é internacional, promovido pela Fundação Miss Van der Rohe, e agora é na exposição do UIA. Você falou aí sobre o desenvolvimento do seu projeto, né, que você falou que fez três recortes de estudo. Eu queria que você pudesse explicar, a gente tem um pouquinho mais de tempo, você pode explicar quais, que recortes foram esses e como você executou cada um? Bom, esses três recortes eu fiz de acordo com as necessidades e a potencialidade de cada área. A primeira área é a área que engloba o Cine Penedo, conta com o restauro do Cine Penedo, o redesenho da praça e também a utilização do cinema ao ar livre. Eu desenhei uma estrutura que pode ser montada e desmontada e aí, além da exibição dentro do cinema, também contaria com a exibição na praça. O segundo recorte, eu quis abranger o Rio São Francisco, que é a Penedo, a cidade de Ribeirinha. Então, eu quis chamar a atenção para a situação também do Rio, que se encontra hoje. Conversei com os pescadores da região e, através do cinema, eu consegui chamar essa atenção. A balsa é um elemento que já existe lá, que faz a transição dos carros das cidades. Então, eu quis fazer um cinema itinerante, fazendo um cinema dentro da balsa. Esse cinema não ficaria só em Penedo, mas também poderia ser levado para outras cidades através do Rio. Muito bom. O terceiro recorte, eu fiz uma proposta de escola de cinema. Já existe a UFAO, lá em Penedo, e o curso de cinema ainda não existe na região. Então, para a produção desses filmes, eu fiz alguns pontos de intervenção com a estrutura de uma escola de cinema. Gente, que bacana, que iniciativa maravilhosa, Jaqueline. E quando a gente fala de restauração, por exemplo, do cinema de lá de Penedo, quando a gente fala de restauração, é de fato restaurar para que tudo volte a ter aquela carinha de quando Penedo foi eleita, como você bem citou aí, a capital, é isso? Sim, do cinema brasileiro. A capital do cinema brasileiro. Então, é de fato restaurar para que tudo volte a ser como era antes, é isso? Você traz algum quê de modernidade? O que é que tem? Como é que vai funcionar? Sim, com certeza. O objetivo é que as pessoas, principalmente as mais velhas, conversando com elas, eu pude sentir que essa memória ainda é muito viva, mas, infelizmente, os mais jovens, hoje ainda, muitos não, nunca foram a uma sala de cinema. Então, tem sim a modernidade, essa criação dos espaços, mas também tem essa memória através do patrimônio. Exatamente, iniciativa maravilhosa. Esse projeto você construiu só quem esteve do seu lado te ajudando? Sim, eu desenvolvi com a orientação do meu professor, doutor João Sodré, lá de São Paulo, da universidade, e também muitas pessoas, entrevistei muitas pessoas da região, foi, eu saí assim, muito enriquecida, com muita cultura, né? Pude notar como é forte a cultura do nosso povo e pude levar aí para o mundo essas nossas raízes fortes. Jaqueline, foi um trabalho que você precisou de quanto tempo para concluir? Eu desenvolvi esse projeto durante um ano. Conseguiu durante um ano, você ficou, precisou visitar, evidentemente, Penedo durante várias vezes, né? O que você carrega de toda essa experiência que você pôde viver? Ah, eu carrego que aqui, no nosso estado, nós temos uma riqueza muito grande, cultural, que precisa, sim, ser valorizada. Nosso patrimônio, não é cultura do Brasil valorizar o nosso patrimônio, a gente vê aí muitos prédios abandonados, mas eles guardam a nossa identidade, aquilo que somos, então, é muito importante a gente voltar os olhares para eles. Com certeza, olha, muito importante. Jaqueline, eu queria lhe pedir um favorzinho, pedir para que você aguarde um pouco, porque a gente vai voltar agora ao vivo, o Viderlan Araújo está chamando a gente novamente. O que é que tem de novo aí, então, Viderlan? Olha, Paulano, de novo é o seguinte, é que nesse exato momento o trânsito ainda fica muito maior do que aquilo que nós mostramos. E nessa posição estratégica que o Chico Nogueira traz como imagens, dá uma ideia muito mais ampla daquilo que tem, pelo menos, enfrentado os motociclistas, os condutores e os pedestres na manhã desta quarta-feira aqui na capital alagoana. Quando se fala, desta quinta-feira aqui na capital alagoana, quando se fala, Paulano, na ideia mesmo exata daquilo que está sendo colocada pela reivindicação feita pelos moradores dos bairros atingidos pela Braskem, todos nós estamos aqui vendo uma movimentação pacífica neste ponto, mas que traz, sim, querendo ou não, um ar mesmo de curiosidade das pessoas. Muita gente, quando passa até num ritmo lento, vindo do centro de Maceió para a parte alta, acaba muitas vezes parando também, por mais que os agentes de trânsito tentem impor velocidade no trânsito. E neste exato momento, nós estamos aqui em cima do Trio Elétrico, onde daqui a pouco algumas pessoas que são consideradas as lideranças do movimento, para poder trazer esclarecimentos de uma maneira clara para a sociedade, para aquelas que têm ainda alguma dúvida a respeito do que está acontecendo, vai trazer exatamente um pouco mais de clareza, porque nesse Trio Elétrico aqui, que vai acompanhar todo o movimento, vai também trazer aspectos como esse. Observe uma situação que é muito difícil de se ver. Esse é o outro trecho da Avenida Fernandes de Lima, completamente vazio. Esse cenário aqui não é nem sombra daquele cenário que nós vivemos na primeira fase da pandemia, quando as pessoas ficaram em casa por mais de 15 dias. Olha só, pouca movimentação de veículos mesmo, e muitos pedestres, porque estão buscando, através dos seus meios, uma maneira de chegar nos seus locais de trabalho para iniciar as suas atividades diárias, e muitas vezes sem saber o que está acontecendo. E do outro lado também da Avenida Fernandes de Lima, é claro que tem algumas árvores que impossibilitam, dando essa mesma proporção que o Chico mostrou agora, mas mostra também que está interditado o outro trecho da Avenida Fernandes de Lima, da parte alta, com sentido ao centro de Maceió. Então tem muitas situações ainda a acontecer na manhã de hoje aqui, na Avenida Fernandes de Lima. É claro que a reivindicação já apresentada pelo Alexandre Sampaio e por outros líderes de movimento na nossa programação, já ficou claro aquilo que se quer. Diante dos acertos feitos entre as partes, principalmente com a participação do Ministério Público Federal e também o Ministério Público Estadual, a maior reclamação de todos eles é realmente a falta de participação de pessoas que representem um movimento para discutir o que de fato estão sentindo nesse momento, diante dessas incertezas e situações que podem ser esclarecidas e com o trabalho de reivindicação que a população tem pelo menos esperado, principalmente os moradores dos bairros atingidos no quesito idenização. A situação é exatamente essa. Nesse momento, sendo autorizada a execução do hino nacional para poder marcar realmente o início desse ato, um ato, repito, um ato pacífico com as duas vias da Avenida Fernandes Lima interditadas, tanto no sentido centro, a parte alta, como da parte alta para o centro de Maceió, Paulano e Santos, com imagens do Chico Nogueira, mostrando aqui direto desse ponto estratégico mais um ponto aqui que nós estamos acompanhando desse ato na manhã desta quinta-feira, Paulano. Difícil de se ver, né? Esse horário, 9h07 da manhã, a Viderna entrando ao vivo aqui na nossa programação e a gente mostrando a Fernandes Lima no sentido tabuleiro centro vazia, gente. Exatamente por conta desse protesto que acontece na manhã de hoje, a programação do protesto é que permaneça até as 14 horas. Volto a dizer, são comerciantes, moradores e comerciantes, trabalhadores também de lá do bairro, dos bairros afetados pela mineradora Braskem, que protestam por seus direitos. E a gente agora volta aqui a conversar com a Jaqueline Antunes, ela que vai nos passando aqui informações a respeito desse projeto, gente. A gente conversa sobre o projeto que foi premiado, o projeto desenvolvido por ela aos 24 anos de idade, foi premiado, um projeto reconhecido internacionalmente, onde ela representa o nosso estado ainda esse mês, né? Dia 27 de julho, não é isso? Lá no Rio de Janeiro. Então, a gente estava conversando aqui, você falando exatamente sobre esses três recortes em que você pretende restaurar, então, no teu projeto, né? Faz a restauração do cine de lá de Penedo, faz exatamente essa mostra de cinema itinerante através das balsas, eu acho uma ideia fantástica, porque aí a gente consegue levar também essa cultura, né, através do cinema, para as comunidades que moram mais distante, para que elas tenham acesso a essa cultura tão bacana, além também de fazer todo o resgate histórico da nossa cidade, né? Jaqueline, você tem imagens, inclusive, aí nesse teu livro, que foi o teu TCC, não é isso? Sim. E eu queria que você pudesse, Márcio, vai então mostrando aí para a gente, para que a gente possa mostrar a perspectiva, para você ter alguma perspectiva já aí de como vai ficar esse teu trabalho. E aí você, além de tudo isso que você já falou para a gente, você traz também a restauração de um trajeto para ser feito de bondinho, que é um bondinho já bastante antigo, né? E que está em desuso lá na cidade. Fala como foi esse projeto também. Sim, eu fiz esse recorte de estudo e esse circuito, eu pretendi que fosse trabalhado com a volta do bonde, o bonde que por muito tempo percorreu as ruas de Penedo, tanto que Jorge Amado vinha à cidade só para percorrer esse trajeto, nesse bonde. Então, eu quis trazer essa memória do bonde também, além da parte de ciclovia e também dando sempre preferência ao arruado pedestre. Olha, é claro que a gente precisa lidar, parabéns pela iniciativa, por esse projeto tão maravilhoso que você desenvolveu, mas a gente precisa falar sobre parcerias para que ele de fato aconteça, não é isso? Esse é um projeto, se já estiver aí pronto para mostrar para a gente, já pode mostrar. Você pode ir já selecionando aí as imagens e daqui, quando você estiver pronta, o Márcio mostra para você. E aí, você vem então com essa ideia e é preciso então ter parceiros para que de fato o projeto se torne real, né? Como é que está a parceria? Quem está chegando junto de você para poder tirar todo esse projeto bacana do papel? Bom, eu apresentei esse trabalho ao IFAM, os arquitetos de lá também me ajudaram bastante no desenvolvimento desse trabalho, apresentei a prefeitura também do Penedo e estamos aí contando com o apoio tanto das instituições privadas como o poder público, né? Essa imagem aqui é exatamente a imagem do cinema ao ar livre, não é isso? Aquela que você relatou aqui para a gente. Olha só, essa perspectiva de como vai ficar, gente, que bacana, uma área completamente ampla, restaurada, para que toda a comunidade, aí você imagina, né? Toda a comunidade de Penedo reunida nesse espaço. Esse projeto aqui, fala um pouco sobre ele. Esse é a área 1, esse é o recorte da área 1, em que eu fiz o projeto do redesenho da praça, essa é a escadaria da igreja, com essa estrutura que é montável e desmontável para poder fazer o cinema ao ar livre e também o projeto de restauro do Cine Penedo. Onde é que fica o Cine Penedo aqui? Dá para a gente... a gente consegue mostrar? Aqui, isso. Esse aqui, você manteve todas as características de 1970? Sim, eu tentei resgatar todas essas características. Esse prédio tem uma arquitetura de arte de Nouveau. E aí, eu trouxe também a modernidade da tecnologia do cinema de hoje em dia. Sim, claro. Jaqueline, parabéns pelo teu trabalho. A gente está aqui acompanhando de longe. Espero que você, de fato, sei que você representará o nosso Estado muito bem. E eu só posso te parabenizar por toda essa tua iniciativa, tá bom? Obrigada, agradeço a oportunidade. Muito bom falar sobre a nossa terra. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí. A gente vai agora para um rápido intervalo,